Ninguém vai destruir Que o sol do nosso amor Chegou pra iluminar nosso caminho Devemos impedir que a inveja e o grande mal Consiga interromper nosso destino Contigo quer estar, lutemos pra salvar O nosso grande amor com decisão Eu vivo pra você, você vive pra mim Juntinhos um só coração Nosso amor é mais importante que tudo na vida Nosso amor é forte e bastante pra sobreviver Nosso amor, minha namorada não deve morrer Eu te amo, você me ama e amar é poder Nosso amor é mais importante que tudo na vida Nosso amor é forte e bastante pra sobreviver Nosso amor, minha namorada não deve morrer Eu te amo, você me ama e amar é poder Nosso amor é mais importante que tudo na vida Nosso amor é forte e bastante pra sobreviver Nosso amor é mais importante que tudo na vida Nosso amor é mais importante que tudo na vida